A história com a corrida já rendeu muitas superações e alegrias ao ultramaratonista Yunari Bueno. O primeiro que eu fiz foi em 2018, né? Aí foi onde eu peguei gosto de correr, vendo natureza, vendo paisagens e passando horas. Assim, que aí foi um momento de reflexões. Então foi, serviu pra mim como um tratamento. O libertador foi uma coisa que você vivencia coisas que você nunca teve oportunidade de admirar anteriormente. Então você passa a olhar pra vida de outra forma. Com a pandemia, Yunari não podia correr como antes, já que tudo estava fechado. Ele conta que engordou 9 quilos e passou a treinar na BR-040, que dá acesso ao Rio de Janeiro. Foi quando surgiu a ideia do primeiro grande desafio, correr 1.200 quilômetros até a capital carioca. Conseguiu em 22 dias. Essa eu fiz de surpresa, porque foi uma coisa que era uma novidade pra mim. E eu não tinha ninguém como referência pra saber como me preparar pra isso. Então, até meu treinador, todo mundo perguntou se eu estava preparado pra se por um acaso eu não conseguisse finalizar. Aí eu falei sim, sem dúvidas. Mas só que aí eu nem publiquei, nem falei com amigos, foi surpresa pra todo mundo. Mas só que aí quando eu consegui, aí de lá pra cá eu vim refletindo que eu podia fazer isso de uma forma maior, de uma forma que pudesse ajudar outras pessoas. Porque dessa vez eu fiz querendo ajudar instituições de caridade. Agora o objetivo é entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Ele saiu de Brasília no último dia 20. Em um mês, deve estar em Foz do Iguaçu. Mas planeja fazer isso bem antes. A meta diária, no mínimo 50 quilômetros. Mas o ideal, 85. A maior parte do tempo eu corro na contramão, no acostamento, que aí eu consigo enxergar os carros que estão vindo. Aí se algum carro precisar, ou caminhão precisar encostar no acostamento, me dá tempo suficiente para eu poder me desviar e precaução, né? O atleta conta com uma equipe de apoio para o suporte nas corridas, alimentação rápida, hidratação. Eu faço pequenas pausas, se precisar fazer necessidades, momento de descanso para me alimentar. Eu não faço refeição, mas só que eu como alguma coisa que, às vezes, não tem como fazer isso correndo. Aí dou pequenas pausas, né? Sem parar o relógio, porque o Guinness exige que não tenha pausa em momento algum. E depois eu volto a seguir. Os pontos de apoio nesta jornada são as associações atléticas. As ABVs, passando por Goiás, está recebendo suporte na sede de Goiânia. Nós estamos dando suporte para ele de alimentação, dormitório. E esse diálogo de recuperação física, piscina, né? Recuperação física que após um dia de corrida desgasta muito a musculação. Então nós temos vários ambientes para atender a necessidade, para reenergizar, para que ele possa ter, novamente, forças para o dia seguinte. E o Naré tem objetivos maiores. Até o dia 20 de janeiro, deve concluir os 1.680 quilômetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília, ao marco das três fronteiras em Foz do Iguaçu. Pelo bom desempenho, entre 8 e 13 de janeiro, já deve ter o sonho de entrar para o livro dos recordes realizado. Se seguir a planilha que eu fiz os cálculos certinho, eu chego no dia 9. Mas eu tenho prazo até... Eu me dei o prazo até o dia 14 para chegar lá. Natal e Ano Novo vai passar correndo. Exatamente. E em 2024, então, seja um ano para você que comece com esse reconhecimento no Gui. Exatamente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.